Você já se perguntou como um único exercício pode desencadear uma série de transformações surpreendentes em seu corpo? Imagine a possibilidade de melhorar a força, flexibilidade, equilíbrio e postura, tudo isso com um movimento simples e poderoso. Hoje, vamos revelar como o agachamento pode revolucionar sua jornada de condicionamento físico. Se há um exercício que pode desafiar a maioria dos músculos do seu corpo, é o agachamento. Obviamente, os músculos mais exigidos para realizar esse exercício estão na parte inferior do corpo, mas para agachar corretamente, você também precisa usar vários músculos da parte superior do corpo. Os músculos na parte inferior do corpo direcionados no seu agachamento incluem os glúteos máximos, médios e mínimos, os quadríceps, os isquiotibiais, adutores, flexores do quadril e panturrilhas. Além da parte inferior do corpo, o agachamento também trabalha os músculos do core, incluindo o reto abdominal, oblicos, transverso do abdômen e eretores da coluna. Se você fizer um agachamento com uma barra nas costas ou acima da cabeça, também trabalhará os músculos dos ombros, braços, peito e costas. Confira essa lista de oito coisas que acontecerão com o seu corpo ao fazer agachamento todos os dias. Construção dos músculos da parte inferior do corpo Os agachamentos visam literalmente todos os principais grupos musculares da parte inferior do corpo. E realizar esse exercício de forma adequada e amplitude de movimento total resultará em melhorias na força e resistência muscular ao longo do tempo. Além disso, se você variar os tipos de agachamento, como o agachamento com barra nas costas ou o agachamento com pesos totalmente estendidos acima da cabeça, também desafiará os músculos dos ombros, braços, peito e costas. Ao incorporar os agachamentos em sua rotina de exercícios regulares, você verá os benefícios em sua força muscular na parte inferior do corpo, o que pode facilitar atividades diárias, como subir escadas ou brincar com seus filhos à medida que sua força aumenta. Acelera o metabolismo Os agachamentos podem acelerar o seu metabolismo de várias maneiras. Primeiramente, sempre que você se exercita, quanto mais grupos musculares grandes você usar, mais calorias você queimará durante o treino. Os músculos são considerados tecido metabólico, então, ao atingir grandes grupos musculares, como glúteos, esquiotibiais e quadríceps, você acelerará seu metabolismo mais do que quando usa músculos menores. Em segundo lugar, à medida que você constrói mais músculos, você se sentirá mais forte e capaz de levantar pesos mais pesados ou caminhar distâncias mais longas. O desenvolvimento muscular por meio do exercício com resistência significa que você pode superar trilhas mais difíceis e íngremes. Isso resultará em um aumento nas calorias queimadas. Por fim, ao exigir dos grandes grupos musculares e construir mais massa muscular como um todo, você será capaz de acelerar seu metabolismo o tempo todo. Core mais forte Mesmo que os agachamentos tenham como alvo principalmente as pernas, o exercício na verdade exige uma boa quantidade de estabilização e envolvimento do core, o que com o tempo ajudará a fortalecer os músculos do abdômen e da região lombar. Mas os agachamentos não devem substituir completamente os exercícios para o core, pois ele é composto por vários grupos musculares diferentes, incluindo os músculos abdominais, como o reto abdominal, o transverso do abdômen e os oblíquos, além do eretor da coluna, que trabalha para estabilizar e estender a coluna vertebral. Os agachamentos parecem ser melhores no desenvolvimento da força do eretor da espinha do que um exercício de prancha, mas a prancha se mostra melhor no desenvolvimento do reto abdominal do que os agachamentos. Em outras palavras, diferentes exercícios visam o core de maneiras diferentes. Os agachamentos podem ajudar a desenvolver a força do core como um todo, o que pode reduzir o risco de lesões e melhorar a capacidade atlética, mas é improvável que ajudem a esculpir o tão desejado tanquinho. Você pode ter ouvido que os agachamentos são prejudiciais, que podem prejudicar seus joelhos ou causar dor nas costas. Certamente, se você fizer um agachamento de forma errada ou levantar mais peso do que está preparado para levantar, lesões podem ocorrer. Mas quando feitos com a forma adequada, a força que você desenvolve ao fazer agachamentos pode, na verdade, ajudar a prevenir lesões. Melhor desempenho atlético Fazer agachamentos diariamente pode melhorar seu desempenho atlético. Este benefício está relacionado apenas aos elementos que os agachamentos ajudam a direcionar. Por exemplo, você pode desenvolver mais potência e ser capaz de se mover mais rapidamente e com mais explosão devido aos novos músculos que os agachamentos o ajudaram a desenvolver nos glúteos, quadríceps e isquiotibiais. Está curtindo o vídeo? Apoie o canal e clique no like. Melhora a postura. Agachar-se em geral é bom para desenvolver a força do core. Isso sozinho pode ajudar a melhorar a postura com o tempo, desde que você esteja fazendo agachamentos com a forma adequada. Mas certas variações de agachamento, especialmente aquelas que exigem uma posição mais vertical do tronco, como os agachamentos com peso acima da cabeça ou os agachamentos frontais, também podem ajudar a fortalecer os ombros e músculos superiores das costas, o que pode melhorar ainda mais a postura. O agachamento com peso acima da cabeça, no qual você segura um peso com ambas as mãos diretamente acima da cabeça, é bom para fortalecer os ombros, braços e costas superiores, além das pernas e parte inferior das costas. Mas, é importante prestar atenção na sua execução durante esses agachamentos para evitar má postura ou lesões. Você realmente precisa contrair as escápulas em direção à coluna e puxar os ombros para trás e para baixo, para evitar que o tronco incline para a frente, o que poderia fazer o peso se deslocar muito para a frente do corpo. As ações de retrair os ombros e levantar o peito são ótimas maneiras de combater os famosos culpados de má postura. Ombros arredondados para a frente, peito e cabeça inclinada para a frente. Maior flexibilidade A maioria das pessoas não correlaciona naturalmente o treinamento de força com a flexibilidade. Você pode ter a impressão de que levantar pesos pode prejudicar a flexibilidade, já que os músculos podem ficar mais volumosos, dificultando a movimentação. Isso não é verdade. A verdade é que os agachamentos, quando feitos corretamente, podem realmente contribuir para uma melhor flexibilidade. Melhora do equilíbrio Além de construir força e flexibilidade nos músculos e articulações da parte inferior do corpo, agachar-se diariamente também pode ajudar a melhorar o equilíbrio. A chave está em escolher variações de agachamento que se concentrem neste componente de condicionamento físico. Por exemplo, agachamentos em uma perna só o obrigam a realizar o movimento de agachamento enquanto está equilibrado em uma perna. Isso é desafiador, pois seu centro de gravidade se move e você precisa fazer ajustes na posição do seu corpo ao longo do agachamento para manter um bom equilíbrio. Da mesma forma, agachamentos com equipamentos, como uma bola bozu, também podem ajudar a melhorar o equilíbrio, mesmo quando realizados com as duas pernas. Isso ocorre porque a natureza instável da superfície requer mais envolvimento dos pequenos músculos estabilizadores dos tornozelos, quadris e até mesmo do core, para manter o equilíbrio e a estabilidade da sua posição corporal. Se você está procurando melhorar o equilíbrio, considere fazer variações de agachamento e concentre-se nas que utilizam equipamentos ou que visam uma perna de cada vez. Subir escada se torna fácil. À medida que os músculos da parte inferior do corpo e do core ficam mais fortes devido à realização diária de agachamentos, você pode achar que sua vida diária se torna mais fácil. Talvez subir alguns lances de escada ou carregar sacolas de compras deixasse você ofegante por alguns minutos no passado. Mas agora você está passando por isso com facilidade. Muitas ações podem derivar dos movimentos de um agachamento, desde pegar seu filho pequeno até carregar caixas para dentro de casa após a entrega. Desenvolver força e potência são apenas alguns dos muitos benefícios de incluir agachamentos em seus treinos. Quando executado corretamente, este exercício também aumenta a queima de calorias, ajuda a prevenir lesões, fortalece o core e melhora o equilíbrio e a postura. Para se manter motivado, considere substituir os agachamentos tradicionais por diferentes variações. Isso manterá seus treinos interessantes e você será desafiado com cada novo movimento. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse que está aparecendo na sua tela agora. Te espero lá!